Basicamente, os policiais têm que se dividir e passar por áreas como essa aqui, ó, de cerradão. Quando a mata vai fechando, você olha, não é uma área de fácil acesso. E aí a gente tem que estar observando a todo momento no chão, né? Questão de cobra, essa coisa toda. Aqui por cima, você vê que tem muitas árvores. Olha só. E aí, esse indivíduo, esse criminoso, ele pode estar em qualquer um lugar como esse de mata. Pode estar numa grota, pode estar em cima de uma árvore, pode estar se camuflando num ambiente. Olha só, todo um ambiente curto aqui, num espaço curto como esse aqui. E dá pra mostrar pra vocês a infinidade de ambientes onde um sujeito mateiro como esse pode se esconder. A gente vai adentrando aqui a região de mata. É numa região como essa. Aqui todo esse perímetro, toda essa região aqui em Cocalzinho de Goiás, próximo a Águas Lindas, próxima região ali do DF já, Ceilândia, onde esse criminoso cometeu aquele crime bárbaro contra aquela família. É toda assim, é no Cerradão, Cerradão Fechado, áreas, grandes áreas preservadas de cerrado. E são em pontos como esses aqui, que eu estou mostrando pra vocês, que a polícia procura esse indivíduo, o Lázaro Barbosa. Portanto, ele pode estar em qualquer lugar daqui, ou pode ser que ele já tenha conseguido fugir e estar em algum lugar mais distante. Certo é que toda essa área tem sido varrida. A todo momento, eu circulando aqui, acompanhando a viatura da polícia, a gente estava acompanhando uma viatura da Patrulha Rural, que eles têm mais vivência com essas áreas. A todo momento, você vê outras forças policiais passando, viaturas comuns, viaturas de forças especiais, viatura do Graer, da Rotam, enfim. Até mesmo da Polícia Federal, a Polícia Federal também está na região, trabalhando com a inteligência. A gente sabe que a Polícia Federal, ela tem uma expertise nessa questão de descobrir, de rastrear, muito grande. E também a Polícia Rodoviária Federal. Inclusive, a gente passando, vindo para cá, nós tivemos o nosso carro revistado, eu registrei uma abordagem. Eles estão fazendo um sistema muito interessante, que é fechar a rodovia. Se o Lázaro tiver feito refém a algum motorista, alguma pessoa em um carro, para tentar uma fuga maior, a polícia está parando todo mundo, revistando aquela operação de guerra, digamos assim. Então, são várias forças policiais, muita gente deslocada. Inclusive, vai chegar mais hoje o secretário Rodney, como ele mesmo disse, vai vir o pessoal da Força Nacional também. E seguem essas buscas.